Bom dia galera, estou aqui no posto 12, praia da Abacumba, Rio de Janeiro, Brasil, hoje dia 23, véspera de Natal, vou fazer um treino com a galera da equipe, vamos dar a volta aqui na pedra do portal, as condições maravilhosas aqui, uma paradinha sem onda, estou aqui na segurança da galera, no stand up, e mais material aqui, é importantíssimo, vou rolar para a areia e vou mostrar os dois negócios, então galera, vai começar a brincadeira, estou vindo aqui para o lado do canto do recreio, e saio pela maconha, vamos aguardar a galera, vamos começar a brincadeira. E aí E aí E aí E aí E aí Bacana né pessoal, Thiago Salvadorito lá na frente, puxando, mais experiente, e aqui atrás um nadador experiente também, começou nadando, está na segurança, pessoal, nadando todo mundo junto, e eu vou aqui, à esquerda da galera, está na segurança também. E aí E aí Olha só, esse monte de pássaro aí ó ó, é balê, é balê, é balê, é balê. Espera a naninha que tá vindo ali atrás com o Thiago, deixa ela chegar galera. Parada para descansar. Ela tá chegando galera, tá chegando! Brava! Passamos! E aí galera, vamos correr agora! Quero correr! Galera, vamos falar o seguinte, peraí, vai deixar uma colocação aí. Fala aí. Eu não dei uma abraçada por ela, hein? Aêêêê! Eu até consegui uma pegar, rebocar, entendeu? Gente, tô dando com um barco. Mas eu não fiz uma, mas eu não dei uma abraçada por ela. Filma de Zunito do Natal lá, ó. Natal! Dá tchau, hein? Pô galera, agora tira uma foto pra gente, né? Não dá um gol, galera! Maninha! Viaca, a toca tá saindo. A toca tá saindo. A toca tá saindo. Bota o óculos. Agora é menor que o pau tá no meio do outro. É, não. Ainda tem um pedaçãozinho, mas depois que vira a pedra lá embaixo você tá tranquilo. eu tô bem! Isso wieder bom! Aroyable! Eu te amo! Eu te amo. Aqui vou até quanto muda somethin. Vamos lá. 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 Aê. Vamos lá. 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 Vamos lá.